Tudo no embalo Tudo novo Será que tem gasolina? Será que a gente vai aqui no embalo? Merda Tem que dar uma porradinha Espera aí Isso me fez lembrar Um velho manual de viajante Trabalhador e sofredor Que já viajou de Kombi Anota aí Viajar de Kombi É ir acampar sem precisar Levar barraca E levar toda a budiganga de casa E nem se preocupar É dar carona pra toda galera Vagabundo na estrada Cachorro, galinha Mas depois Tem que gritar pra conversar É andar com o braço pra fora E usar a bendita ventarola Pra se refrescar Viajar de Kombi É não ter pressa pra chegar E o melhor de tudo É responder com orgulho Quando alguém te pergunta Que carro você tem? Eu tenho uma Kombi E aí? Quer entrar na minha boleia? É Eu não tenho um Wilson Nem uma direção toda Aveludada Mas ali atrás tem uma cama Hummm É muito interessante, né?